Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é poggers, né? É poggers, é muito poggers. A mão da punheta é a mesma da poesia. Ambas me levam ao gozo. Uma traz alívio à alma. A outra ao corpo. Todo poeta é um punheteiro nato. Quando não há si, masturba sentimentos, ideias, erros, de outros. A corra de um poeta vem em forma de palavras. tem gente que engole e outras que pós-peio. O que aconteceu aí que vocês estão... o Bida tá zoando? Hein, Bernardo? Cara, eu voltei junto com você e o meu chat tava rindo muito. Ah, o meu também, sim. Eu queria saber o que que tá acontecendo. Tá colocando alguma música, alguma coisa. Certeza, certeza, certeza. Não, troca, com certeza é. Não faz nada de bom, Bida. Esse cara não presta, cara. Esse cara não presta. Ele é Joe No Presta. Ela soube FepFep. Ô, lobo. Tô ligado. Nossa, mano, eu ia falar isso. Eu ia falar, mano, só falta eu startar. Eu nunca joguei a esse box. Eu nunca joguei também, velho. Mas eu sei não das posições, velho. Ai, velho. O seu homem homem aqui é forte, viu, Bida? Eu vou de Fyper, velho. Mano, eu nunca joguei a esse box. Eu só fui na custom pra descobrir o mapa, mas nunca joguei, velho. Relaxa, eu nunca joguei esse mapa. Você sobra meio bosta. Pega a Sky, Bida. As três vezes que entrou... Não tem Sky, eu liberei ainda. As três vezes que eu fui jogar, alguém quitou, mano. Não é possível, velho. É, esse mapa aqui eu gosto dele, bota bem. Ah, eu nem sei jogar, mano. Cypher tá ruim nele, né, mano? Eu tô aprendendo ainda também. O que é bom nesse mapa pra mim? Homem e Jet são os melhores, depois eu acho que, mano, Reis e Sky. O meu Joy também é da hora aqui. É, eu acho que Cypher é melhor, mas... É, mas... E o Joy também. Mano, meu Cypher. Seja bom, seja bom. Seja bom de verdade. Seja bom? Eu sei umas trap boas no mapa que eu fiz na custom. Todas entradas, só a parede e tampa inteira, tá ligado? Todas. Vai dar uma merda isso, cara. Ah, eu já tô suave, já, mano. Ô, Breach deve ser legal também. Vários dos spots pra fazer flash, não? Uh-uh. Não? O Reis e Sky nesse mapa, eu acho que vai ser forte demais. Se for bem trabalhada. Só que o Winston e a ulti... É difícil, né? O mapa é muito ruim. É, um dos bombes é ruim. Aquele que é fechado, né? O aberto, acho que é de boa. É bom pelas bungs, né? Mas pelo Winston não é muito bom, não. A Sky é roubadíssima, né? Contraído. Porque o mapa é todo aberto, você consegue pegar e fugir de todos os lugares. Nossa, a Leã, a Gostinha... Nossa, a gente vai atacar ainda, velho. Que tristeza, mano. Eu prefiro que se a gente fizer pelo menos... Ah, eu vou na bota do Shand aí pelo mapa, velho. Eu também, Shand, passa a tática, passa a tática. E eu vou fazer esquema do DM, velho. Recarregando. Eu vou fazer uma smoke, eu nem sei onde. Mano, os caras chegam mais rápido aqui no meio, né? Ai, sai de porta, a smoke. Nada, meio, 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 meio. Cabecinha 1. Passei cozinha. Cubida na cozinha. Cozinha. Morto, 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 matei. Cachei, pachei, 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 pachei. Matei, matei. Nossa, você fechou agente, Spaco. É, mano. A pior troca que eu já vi na minha vez. Costas, costas, cozinha. Costas, costas. Cozinha, embaixo da ponte, embaixo da ponte. Embaixo da ponte da cozinha? Embaixo do túnel. Harry Potter? Isso, Harry Potter, Harry Potter. Ali, ali, ali. Relaxa, eu tô olhando aqui. Caralho, Shand tá na janela, me esperando na janela. Porém 10, porém 10. Eu vou ficar no Olaf aqui. Eu morreria com certeza, não, olhando pra esse rolê aí. Eu também, velho. O homem consegue dar TP aqui, ó. Que? Nem fodendo. Júlio por Deus, vai pro outro lado. Uh! Tirado. Vou levantar a parede aqui, ó. Isso aqui é roubado, Léo. Isso aqui é roubado. Ué, que que o cara tá... Você vê? Vem cá, vem cá. É porta a porta. É porta a um. Ah, eu me senti 30, senti 30, Jets. Nossa, uma balita. Isso é muito bom esse jogo, Léo. Janela aqui? O cara tava? Não, ele tava na portinha, na esquerda. A Jets tá assim, tá com 10 de vida na B solo, guys. Tá, o bridge tá aqui, o bridge tá aqui. Nice. Tô com 30 de vida, mano. Tô na não. Tô passando aqui no Canela. Tô passando na Canela. Pegar a web da Canela. Aí eu chamo embaixo do Peru. Embaixo do Peru. É, isso com certeza não vai ser o nome, né? Me matei. Caralho. Um cara no bomb. Você explotou um cara no bomb. Um bomb? Uhum. Apareceu no mapa. Galera, a gente não conhece o mapa mais previsto nem eles. Cesta um inimigo. Mano, eu não coloquei um fio ainda, velho. Eu não coloquei um fio no jogo inteiro, mano, ainda. Galera, eu tomei um tiro no HS, me cura. Embaixo. Embaixo, embaixo. Traz o bomb, atrás o bomb. Aqui. Tem um, tem um, tem um paranoia pro cara, velho. Lá vai, eu acho. Fiz uma paranoia. Não, a gente tem uma empurração. Você é louco. Tem dois HS de ego, é insano, velho. Que carregando. Que isso, que isso? Tem um onde, onde? Nossa, é. Ali, ali, tem ali. Vai ser costas, pá. Costas, costas. Costas, já tá bom, inimigo. Escada nada. Deve ser costas também, tá? Ah, não, é louco. É louco, mano. Sacrifício do chave. Chaves? Viu o inimigo. Tá lá, tá lá. Olha o cabecinho. Mano, o gostinho aí costuma ficar aqui na cozinha. Costas isso ou não? Cozinhas? Não, não é buraco. Abriu. É mal, pai. Não vi ele. É no meio, não é mesmo. Vai, fogo. Vai pra ver, vai pra ver. Não se mete comigo. Não, comigo. É só aí, é só aí. Você tem menos 90, se pá, velho. Ah, você tem menos 90. Mandei no Twitter só, mas eu não... Ei, bosta. Ah, aí vocês têm que tomar cuidado, viu, amigão. Ah, então, esse é meu medo. Posso ressaltar o diabo aqui, sim. Que isso, velho. Só vou chegar e resta. Léo que está aí, Léo que está aí. Vamos aí de novo, vamos aí de novo. Aqui, aqui, aqui. Tá parado, disse. Como é que eu... Teria que ser assim que subir, velho. Ah, comeu. Nossa, que pariu. Nossa. Tem um cara aí dentro do mundo. Batei um A aqui. O brilho vai ter um chato aqui, mano. Ei, consegue me dar cover nesse corpo aí? Pra eu estar? O cara aqui defende o corpo do container. O cara aqui defende o corpo do container, velho. O sistema está aí embaixo, o sistema está aí embaixo. Bora, bora. Bodeu, vou morrer. Hum, pensei que eu matava. Essa arma de perto é um crime. Muito forte. Tá tarde, eu pirei essa jet aí que eu nem vi, mano. Não, não, não. Não, tá de Vandal. Mata o meio. Onde está? É, ele veio mirando em cima na janela, mano. Escares, escares. Ah, é plataforma. Dois agora, tal. Ah, é lá no bomber. Tem um embaixo close e um no bomber. Ah, tem um aqui, quer voltar. Mano, vem pra lá, vem pra lá. Tentei plantar. Ah, costas, mano. Costas, velho. Eu tomei. Tem cozinha também, morri da cozinha. Comi a, Bida. Não sei onde eu estou, mas eu comi. Oh, tem um aqui, tem um aqui comigo. Vou matar mais um de costas aqui, Bida, se quiser vir. Ah, ele está mirando, quase. Bidão, você jogou uma parede no meu TP, velho. Eu parei nessa parede, velho. Puta, que pariu, velho. Esse tempo foi atrasado, então. Bora, Bidão, brilha. Atrás do bomber, atrás do bomber tem um. Atrás do bomber tem um. Vai atrás em cima, janela, janela. Dois, dois aí, mano. Dois aí. Só que não tem ninguém no bomber. Tem ninguém pro bomber. Não, o Xande já entrou. Em cima da parede, em cima da parede ela está. Tá. Mais um meia. Nossa. Passar a faca no cara. Vai pro céu. Vai, 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 vai. Tem um com 10 de vida lá, velho. Vou jogar pro after lá de cima. Vou. Replantei pra mim. 10 de vida. Tá com 10 de vida. Trai a água, me pescou. É isso. Jamais, Leox, The King, velho. Vou aqui. Nada B, velho. Vai ser a, vai ser a. Vai ser a, vai ser a. Vai ser a A, vai ser a A, vai ser a split A, velho. Bem, meu, ainda tô vendo. Tem pra B. Ah, voltei, então. Tem que girar B aí, galera. Plantando B, mano. Plantando B. Relaxa, não tem joguinho. Tem que. Spike plantada. Eu tenho, eu tenho paranoia pro container, mano. Tem um click. Tem um click. Matei. Dois atrás do container. Dois. Dois amarelos. Tem um jogador. Meu Deus, velho. 105 da Jett e 30 do Homem. Resta é um. Linda, Leo. Clique, clique, clique. Eu? Deu? Deu? Nice. Por que que eu que sou o cara que morro. Eu sou o terceiro passado. Ah, comecei a travar, velho. Tem aqui vários. Smocar aqui. Ah, perdi meus olhos. Vários lá, mano. Vários lá, vários lá. Foi prata. Vou quer a sua boca, Tisha. Tô em preto, né? Tô em cima de bomb já. Tô em cima do bomb. Tá atrás, cara. Tô em cima de 30, velho. Menos de 30 atrás do bomb já, velho. Ah, se eles tiver que derracear alguém. Cala, cala. Viveu embaixo. Reviveu embaixo do bomb. Eu comei nem do bomb. Três. 3 pras costas mano. Um menos 130. Um em cima na tirolesa. Vai tomar ali. Metal 1. Eu tô em algum lugar aí. Aqui, aqui, aqui. Já não cancelou. Tá, deixa a gente pegar ele. É, já, já. Lá atrás, nossa eu nem sabia que a gente tinha que pegar ele. Ai, matou no smoke, a gente tá entrando por baixo, tem um fio meu. Tô defendendo, tô segurando, tô conseguindo. Ali, ali era um pixel, velho. Deu qual passar aqui. Tá, larguei aqui. Cuidado no meio, aí, cuidado no meio, vida. Aham. Ai, que você não falta para a gente dessa vez. Tem um cara lá. Tô. Deu de walk, velho, que se eu entregar que eu tô aqui. Que que eu perdi? Eu vou ficar por cima. Ah, eu não consegui o tá velho. Ah, eu tô. Tô sim. Boquei aqui à direita. Tô sim. Tô sim. Pode defusar. Tem um contorno melhor, tem um contorno melhor. Jogou muito, jogou muito. Jogou mal, jogou mal. Jogou muito. Jogou mal. Muito. Muito. Tudo minhado. Eu vou jogar tudo. Nice, bida, caralho. Demorei, calculei. Meu Deus. Tem aqui, tem aqui entrando. Já o lance bota. Já o lance bota. Já o lance bota. Budei. Acorda, acorda. Tem um cara sem uma parede aqui. Tem um jogador vivo. Lá vai cá. Tô gás. Bombinho já foi. Lá vai. Tô gás. Bombinho já foi. Content-Alt지 na rumou. Certo. Sem coach. A Prince não tá pronta. Mó, deixa eu defusar isso, por favor, velho. Você fazshake. Vitória dos atacantes. Que mapa zoado. Relaxa, relaxa Transcrição e Legendas Pedro Negri